Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Lé, eu sou jornalista, editora-chefe do portal e hoje eu estou aqui com o Rafael Pimenta. Rafael é sócio-presidente da RPX, da BTX, de uma opção de empresas, ele é hiperativo, o cara não para quieto, dorme duas horas por dia, cada dia que a gente conversa tem mais novidades e ele hoje está aqui para contar algumas dessas novidades para a gente, esse é o grande projeto de vida também, ele vai revelar para a gente no final da nossa conversa e eu vou começar perguntando para você, Rafa, quais são as novidades da semana? Muito obrigada por estar aqui, viu? Conta para a gente, o que foi que você aprontou essa semana? Semana foi muito corrida, né? Ainda está sendo ainda e nós tivemos uma sanização positiva aí do Banco Central para abrir alguns produtos de investimento. Também tivemos mais bancos fechados, oito essa semana, bancos proprietários nossos, nós somos majoritários. A empresa, depois eu vou falar um pouco mais, mas ela opera assim, né? Nós gostamos de estar dentro da operação, a gente não constrói banco para os outros ganharem dinheiro. Nós entramos como sócio do banco e damos todo o suporte, o know-how, a expertise nossa dos bancos que a gente já tem e trazendo novos negócios aí, novos ramos para o mercado. Conta um pouco agora para a gente, para quem não conhece a empresa e tal, conta do começo, como é que foi que você criou a RPX? Conta todas as empresas que tem aí embaixo de você, conta um pouco do começo da sua história, né? Então, a RPX ela é relativamente recente, né? Mas eu comecei muito cedo a trabalhar e comecei a trabalhar com tecnologia montando sistemas de banca de jornal, sistema de locadora de vídeo, prestando serviço para grandes empresas, eu sou de Uberaba, de Minas, e isso foi desenvolvendo, foi desenrolando, foi crescendo, e quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, aí eu quebrei. Depois dessa época, nós desenvolvemos algumas coisas e eu fiquei meio que parado, não? Eu tinha as empresas, mas fiquei meio parado, sempre sou movido à inovação. E aí eu tenho um grande amigo meu, né? Que é o Walter, Walter Torre Jr., né? Que é da W Torre. E ele, Pimenta, vamos montar uma coisa grande. E naquele dia, eu optei, né? Na hora por... Pensei comigo, né? Nunca mais na minha vida eu vou criar coisa para ficar dando dinheiro para os outros. Então, eu vou investir em negócios que sejam lucrativos e escalonar esses negócios. Eu vivo uma vida muito tranquila, entendeu? O pessoal que me conhece sabe que eu vivo em uma vida muito tranquila, num apartamento tranquilo, nunca fui de ostentar, porque todo o meu dinheiro eu sempre faço investimento. Gosto de investir o dinheiro, investir em novos negócios, já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro. Como todo empreendedor no Brasil, né? Tem ainda uma dificuldade grande, né? E dentro desse modelo de crescimento, eu pensei, poxa, né? A gente já tinha um modelo de FIDIC, já estava estruturando algumas operações de FIDIC. E dentro desse modelo eu falei, por que eu vou ficar correndo atrás de gente que quer que eu adianto dinheiro? Ah, dá um dinheiro legal, mas vou ficar correndo atrás? Não, eu vou montar meu próprio banco. E foi, banco aqui, banco ali e tal. Era muito caro, o problema não era nem o dinheiro, era o tempo. Hoje, para você ter todas as licenças de banco, você leva uns três anos. E eu comecei a entender um pouco mais dessa área de fintechs. E, beleza, tá bom, vou montar uma fintech, né? Hoje a gente chama de banktech, né? Eu gosto sempre de frisar que as tecnologias que a gente tem hoje no banco, não tem. Hoje no Brasil, nenhuma empresa que consiga todas as tecnologias dentro do banco. Nós estamos falando de criptomoedas, nós estamos falando de máquina de POS, nós estamos falando de cartão. Nós estamos falando de todo tipo de serviço, seguro, viagem, tudo que você pode imaginar. Hoje nós temos 700 serviços, para você ter uma ideia, dentro dos bancos. Parece um e-commerce, entendeu? Está organizado... É um marketplace, né? Exato, a gente chama de marketplace, exatamente. E, aí eu falei, beleza, vou montar uma banktech. Quando foi essa? Acho que é agosto do ano passado, mais ou menos. E, aí eu falei, meu, e eu sei que o custo grande está na escala, né? Nesse meio de fintech, a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. E o custo do CAC era muito alto, entendeu? Bancos têm um custo aí de 250 reais por conta. Ah, mas ele paga 250 reais? Não, tipo, a propaganda que ele faz na televisão, mais isso, mais o profissional, mas tudo que ele faz, custa, no final, dividido pela quantidade de contas que ele abre, 250 reais. Mais ou menos, né? O Bradesco e Itaú um pouco mais, outros um pouco menos, Nubank um pouco menos, Inter, esses bancos digitais, né? E eu falei, não, não estou afim. Eu quero ter um milhão de usuários. Vou gastar 200 milhões de reais? Não estou afim. E eu tive essa ideia de montar e gerir os bancos. E a primeira coisa que eu vi é que, como tudo era novo, né? Vou falar assim, 80% da empresa, a tecnologia não existe. A tecnologia a gente desenvolveu. E nós contratamos todos os funcionários, vou falar 90% dos funcionários nossos, são novos, abaixo de 25 anos. E começamos a desenvolver essa tecnologia. E dessa tecnologia veio outras ideias, começamos a vincular com outros mercados. E quando a gente viu, já estava com 6 bancos. Quando a gente viu, já estava com 10. Quando a gente viu, já estava com 20. Quando a gente viu, já estava com 25. Tudo meio que na pandemia, assim, né? O grande esforço da empresa foi agora na pandemia. Na última vez que a gente se falou, né? De lá para cá já tem uns 13, 14 bancos. Ontem, só ontem eu dei entrada em 8 CNPJs, se você tem ideia, de bancos diferentes, né? Mas, então, começou a crescer bastante. Nessa época, né? Também surgiram outros projetos, né? Um dos projetos é um hospital. E também, e começou a crescer. Na época, em 2015, antes da BTX, eu acabei pulando essa parte, né? Que você falou do meu projeto de vida. Que a gente está desenvolvendo uma universidade. Muito grande, para 50 mil alunos. Uma universidade de aceleração do conhecimento, né? É uma universidade muito mais voltada para o conhecimento da humanidade do que para a parte financeira. Nós temos vários parceiros grandes aí, patrocinadores, né? Parceiros nossos, como Intel, Microsoft. Depois que a gente orquestrou esse tanto de empresa, eu precisava de gerar uma holding. E como eu não tenho sócio, eu tenho sócios nos bancos, né? Sempre, eu gosto de ser majoritário, que eu tenho um tique de que não gosto de trabalhar para os outros, que você dá risada. Eu tenho um computador vendo tudo, ou eu continuo com mais do que 50%. E, então, aí nós criamos, desenvolvemos a RPX, né? E a RPX começou a entrar agora em todas as empresas, né? O grupo todo aí, no final já da... No final dessa etapa, né? Devem ficar 73, eu falei 73, mas agora vão ficar 86, né? Oito empresas novas que eu abri, mais cinco SAs. E vem as outras empresas do grupo, o iPepper, o Mundo Travel, aí vem... O iPepper é concorrente do iFood? É, concorrente do iFood, agora vamos ficar assuntando até eu lançar. Já estamos com 43 mil estabelecimentos já, e para fazer o lançamento, eu dei uma segurada agora na pandemia, eles estavam se brigando muito por causa de taxa, e o nosso tem alguns diferenciais grandes, mas depois eu explico na tua oportunidade. Na parte dos cartões, é bem interessante, depois eu consigo te explicar melhor, né? Mas na parte de cartão, vamos supor que você quer ir para Paris. Eu emito um cartão para você de crédito, como esses que a gente tem, ó. Isso aqui, cada um é um cartão. Eu emito um cartão para você, e nesse cartão que eu emito para você, eu vou lá, coloco Paris e tal, não sei o que, e eu começo a fazer você utilizar o cartão. Mas a grande sacada é que aquele cartão que você está usando no dia a dia, é o cartão daquele sonho que você queria de ir para Paris, mas todo dia você usa ele, né? É claro que você vai pagar para mim as parcelas, parcelei lá em 10 vezes de 200 reais, por exemplo, entendeu? Você vai pagar as parcelas, mas você vai estar usando o cartão, que vai estar lá com a data da sua viagem. Entendeu? Então, essas são as empresas que a gente está criando nos bancos. A Monotravel vai entrar em todos os bancos, né? Esperamos aí 50 bancos até o final do ano, se brincar um pouco mais. E é uma das empresas, mas é tudo muito inovador, muito novidade, e a parte mais legal é que uma coisa vai compensando a outra, entendeu? Uma empresa que vai nascendo vai suportando a outra. A XE que suporta o nosso modelo de stablecoin, de moedas estáveis. A HyperPay suporta o nosso sistema de máquinas de POS, então é uma empresa minha que trabalha para todos os bancos que também são meus, mas eu também vendo bancos. Eu faço bancos, sou dono dos bancos, mas quem quer comprar, eu cobro lá, X, e a pessoa tem que usar a minha máquina, tem que usar o meu cartão, porque essas empresas são verticais minhas. Então, ela já se sustenta. Eu tenho o meu próprio escritório de advocacia, com todos os advogados que trabalham para mim. E aí eu presto serviço para os outros e presto serviço para o meu próprio grupo. Eu tenho um escritório também de contabilidade, presto serviço para os outros e presto serviço para mim, que é todo o meu, 100%, sem sócio, entendeu? Então, a gente vai criando as empresas, porque tudo que a gente faz é muito inovador. No escritório de advocacia, hoje a gente é pioneiro em tokenização, não tem ninguém no Brasil, nós estamos tokenizando muita coisa. jogador de futebol, sapo de soja, cantor, agora eu estou indo para um jantar, agora estou no tempo. Estou indo para um jantar com uma cantora famosa para fazer a tokenização da música dela, que é muito famosa, muito famosa. Tem, tipo, 60 milhões de views no YouTube. E nós vamos tokenizar a música dela, nós vamos vender para os fãs comprarem R$1, R$10, R$50 da música, entendeu? Então, aí vem precatório, vem todo tipo de negócio vinculado com o escritório de advocacia. Meu problema era, a gente cria as coisas inovadoras, quando eu não tinha escritório de advocacia, eu ensinava o escritório de advocacia a fazer. E depois ele fazia para os outros. Então, eu queria te agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E não faltaram novas oportunidades, tenho certeza. Vai contando aí para a gente todas as próximas novidades, que é sempre muito legal bater papo com você. Eu agradeço muito aí você aí, o canal aí das Fintechs Brasil, estou sempre acompanhando, estou seguindo no YouTube. Legal. E espero também que tenha muita novidade aí, tem muita coisa acontecendo no Brasil, vai ter muita notícia para você dar boa para o pessoal.